Os dados apresentados pela FEComércio Sergipe refletem a análise da pesquisa de endividamento em inadimplência realizada pela Confederação Nacional do Comércio no mês passado. A pesquisa mostra que para 133.608 famílias sergipanas, a condição de endividamento é uma realidade permanente, correspondendo a 67,8% das famílias de todo o Estado. Já o número de famílias endividadas cresceu 5,7% entre os meses de maio e junho deste ano, enquanto a evolução da condição de endividamento das famílias sergipanas cresceu 6,8% entre janeiro e junho de 2019. Apesar dos números, o superintendente da FEComércio diz que os dados mostram importantes pontos positivos, sobretudo quanto à inadimplência. A gente gosta de fazer uma relação entre endividamento e inadimplência. Então, se as pessoas endividadas, analisando a nível de econômica, quantas dívidas que as pessoas, que as famílias têm. Agora, também analisando o outro lado, a inadimplência, ou seja, aquelas que terão condições de pagar e em quanto tempo vão pagar. Então, essas são duas coisas que a gente tem que saber separar e a gente percebe que aumenta o endividamento, ou seja, aumenta as compras, seja em quais tipos forem, e diminui ou pelo menos mantém o mesmo nível que nós temos há seis meses na inadimplência. Então, a inadimplência acaba sendo controlada, mas o endividamento aumenta. Então, necessariamente, não é um dado ruim. O superintendente explica ainda que, durante a apuração, as famílias foram classificadas de acordo com dois parâmetros de rendimento. A gente faz dois cortes aqui. A gente analisa famílias até 10 salários mínimos e famílias acima de 10 salários mínimos. Então, a gente percebe que nas famílias abaixo de 10 salários mínimos, infelizmente, a inadimplência aumenta. Mas nas famílias acima de 10 salários mínimos, a inadimplência abaixo. Então, o endividamento aumenta nas duas classes. Então, o que a gente precisa hoje, cada vez mais, enquanto eu estava conversando com vocês, é ter realmente uma educação financeira, apesar de que o Brasileiro está mais consciente nas suas compras, mas a educação financeira nas famílias ainda é muito necessária. A pesquisa mostrou também que os festejos juninos e as férias escolares são vilões para algumas famílias. A gente até tenta, mas é muito difícil. Essa época é um período de festa, de férias escolares também, que complica até na volta dessa parte de escola. Então, é mais difícil mesmo esse período a pessoa se controlar. Para esse empresário, o segredo para manter a saúde financeira da família está em um bom planejamento. Eu acho que com um bom planejamento, você consegue aproveitar os festejos juninos, as férias escolares. Eu tenho dois filhos e você vê como é. Então, o planejamento dá para você aproveitar tudo isso e não entrar num processo onde você acaba tendo um desequilíbrio financeiro nesse período. Então, o planejamento dá para você aproveitar tudo. Então, o planejamento dá para você aproveitar tudo. Então, o planejamento dá para você aproveitar tudo.